Gente, o final de semana aqui em Três Lagoas foi marcado por fiscalização, você sabe que tem um decreto, né, que está em vigor aqui no Estado, que proíbe o funcionamento de várias atividades, de vários estabelecimentos comerciais, decretos tanto do município quanto do Estado também, proíbem aglomerações, nós estamos vivendo num período de pandemia, festinhas são proibidas, não pode haver eventos, ainda assim tem gente que desafia a fiscalização, ontem nós mostramos aqui vários adolescentes, vários menores que foram apreendidos pela polícia, a polícia acabou fechando uma festinha aqui em Três Lagoas no final de semana, muitas pessoas ainda se aglomerando, e eu conversei com o tenente da Polícia Militar aqui de Três Lagoas, o Flávio Moura, que fez uma avaliação que falou sobre o trabalho de fiscalização da Polícia Militar e também das equipes da Vigilância Sanitária de Três Lagoas, agora nesse período em que esses decretos estão em vigor. Bom, a gente vem, da mesma forma que vinha prestando apoio aos órgãos de fiscalização do município, né, em ações conjuntas, né, a gente continua prestando esse apoio, né, o que mudou foi os horários, né, as atividades que estão elencadas no novo decreto, né, a gente continua fazendo a fiscalização da mesma forma que vem feito, vinha sendo feita, né, e agora com a mudança, com o novo decreto, a gente também intensificou essas ações em virtude da maior restrição. A gente realiza a fiscalização em conjunto com a Vigilância Sanitária, né, com a Secretaria do Meio Ambiente, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar e Ambiental aqui no município de Três Lagoas. Para o final de semana, a gente teve a fiscalização, né, nas sextas, sábado e domingo, né, tivemos três ocorrências que houve o encaminhamento do responsável para a delegacia em razão de estar cometendo infração, né, de medida de Vigilância Sanitária. Uma delas foi uma festa no estabelecimento da Vila Nova, né, onde tinha aproximadamente 40 pessoas. Também tivemos uma ocorrência na Vila Piloto, também uma festa, né, que estava sendo utilizada um veículo automotivo, né, o som automotivo, e uma outra fiscalização em outro estabelecimento, onde também foi, em outro bairro, e foi encaminhado para a delegacia. Três ocorrências que resultaram em encaminhamento até a delegacia nesse final de semana. Todas em descumprimento aos decretos por aglomerações? Exato. Foi uma aglomeração, né, no caso específico foram festas, né, também estava ocorrendo a perturbação no sossego da antarculidade, e, concomitantemente, houve essa infração da medida sanitária, né, foi feito o encaminhamento e o acionamento dos órgãos responsáveis da Prefeitura, né, entre eles a Vigilância Sanitária. Tem multa prevista para quem não está respeitando e qual seria essa multa? Bom, a Vigilância Sanitária, ela faz a autuação dos estabelecimentos, então, essa parte de eventual multa é por conta dos órgãos fiscalizadores do município. E com relação ao comércio, de um modo geral, a gente sabe que essas medidas não é só com relação a aglomerações, mas também para o comércio de um modo geral. Como tem sido aqui o comércio? Eles têm respeitado os comerciantes? Vocês têm fiscalizado isso também? Sim, a fiscalização se dá em conjunto com os órgãos do município, né. A princípio, sim, tem sido respeitado todas as regulamentações, né, a gente está, na medida que é acionado pelo município, a gente está fazendo esse apoio e dando esse reforço na fiscalização por parte dos órgãos do município. E nos ranchos, vocês têm recebido denúncias de aglomerações, festas nos ranchos? Essa fiscalização também inclui essa zona rural, né, a parte de ranchos, né, Então, na medida do possível, a gente também faz a fiscalização nesses locais. E à medida que vai chegando essa informação para a Vigilância Sanitária, para a Polícia Militar, a gente também faz a abordagem e a fiscalização nesses locais. Lembrando que o próprio morador, o cidadão, ele também pode fazer a sua denúncia, fotografar e depois entrar em contato com a polícia, registrar um boletim de ocorrência? Isso, geralmente está sendo encaminhada a Vigilância Sanitária, né, todos os pedidos e encaminhamentos que chegam até a Vigilância Sanitária ou que chegam diretamente à PM, também a gente repassa e faz essa atuação sempre em conjunto com os órgãos do município. Você tem tido muito trabalho nesse período, Tenente? Sim, aumentou bastante a nossa atuação, né, em razão da demanda de ter que fazer a fiscalização preventiva e também do atendimento desses chamados que chegam, né, por parte da Vigilância Sanitária e também diretamente no 190.